A segunda-feira amanheceu fria e ainda com muita fumaça que veio das regiões norte e sudeste. Muito diferente do que esperado para esta época do ano, né? Em alguns locais, em alguns horários, parece que de longe cobria tudo, né? Todos os prédios, não via quase nada. Patrícia Piaça vai trazer aí as informações para você. A segunda-feira amanheceu cinzenta e mais fria. Muito esquisito, muito diferente. Não dá para a gente entender muito, não. Nós chegamos a um ar inadequado à respiração. Então, emitimos um alerta, emitimos alertas a autoridades competentes, saúde, defesa civil, corpo de bombeiros, para que possa ser tomado, sim, as medidas preventivas diante de uma situação dessa. Por quê? É muito complicado. Essa fumaça, apesar de estar aí pairando, ela faz muito mal à saúde. Apesar disso, a situação era um pouco melhor do que a enfrentada no fim de semana por moradores de Goiânia e de vários outros municípios do estado. O Aeroporto Internacional de Goiânia, que chegou a ter 26 voos cancelados no domingo por causa da baixa visibilidade, voltou a operar normalmente. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, a fumaça tem ligação com a frente fria que chegou a Goiás no fim de semana, atuando como uma espécie de barreira no fluxo dos ventos, fazendo com que essa corrente de ar fique no sentido Amazonas-Goiás e trazendo de lá a fumaça das queimadas da região norte do país e do próprio centro-oeste. A expectativa é que a situação só melhore a partir de quarta-feira. Essa fumaça, gradativamente, segunda, terça, mas quarta-feira começa a aparecer aquela luz no final do túnel que ela vai começar a dispersar. Nós teremos aqui ventos que vão começar a empurrar ela novamente para a rota normal que ela estava. Segundo o Corpo de Bombeiros, só este ano já foram registrados mais de 6.800 incêndios em Goiás. Com tantas queimadas pelo estado, muitas delas às margens de rodovias, a orientação para os motoristas é redobrar o cuidado ao pegar a estrada. É importante a população estar atenta, se presenciar isso no deslocamento do seu carro, reduz a velocidade, ligue os sinais luminosos. Se for uma fumaça muito densa, então encoste o carro, não tente atravessar a região ali, porque você pode estar se envolvendo em um acidente. Para a população, a gente alerta para que jamais jogue ponta de cigarro na margem de rodovia, garrafas de vidro, não descarte o lixo inadequadamente, porque pode provocar um incêndio. E reforçando para a população que provocar incêndio deliberadamente é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, no Código Penal, prevê pena de prisão. Então, assim, a população contribua para evitar esse tipo de incêndio. Ele também orienta a nunca se arriscar a apagar as chamas de um incêndio. Se você não tiver o preparo, o treinamento específico para isso, não tente combater o incêndio, porque o incêndio de vegetação, apesar de muitas vezes parecer que não oferece risco a quem está combatendo, ele é um incêndio extremamente perigoso. Uma mudança na direção do vento pode confinar a pessoa que está tentando combater e provocar queimaduras e até a morte da pessoa. Já são pouco mais de 120 dias sem chuva em Goiânia. E a umidade relativa do ar anda abaixo dos 20%. O ideal para a saúde é acima de 60%. Associado a isso, tivemos uma queda brusca de temperatura e a densa nuvem de fumaça e também poeira. Essa médica pneumologista explica como esses fatores podem ser prejudiciais à saúde. Essas partículas muito finas fazem muito mal ao nosso organismo. Então, respirar ontem estava difícil. Então, o ouro, o nariz, a garganta, o pulmão, pioraram muito ontem por conta dessa mudança de climática. Ela ainda alerta que em dias assim, com muita fumaça, o ideal é evitar ambientes externos, já que o ar está impróprio, e dá algumas dicas para minimizar as consequências desse tempo maluco no nosso corpo. Máscara azuda, uso do umidificador, lavagem nasal, aqueles pacientes que têm problema respiratório, evitar fazer exercício, não só eles, mas nessa época de muito frio, os pacientes não podem fazer exercício ao ar livre. Os pacientes que já têm asma, bronquite, então tentar fazer um local mais fechado e evitar realmente a exposição a essa poeira.